EXCLUSIVO EXCLUSIVO Track Crackers in the hell, you know? DJ BK 3OFAM É sempre assim representar, you know? Come on, nem confuso na perna paramos nós Estamos juntos pro F e mostramos live Sim Zelda, Cool Cat, na SummerSong Hey, who's that? O Canadá esconde? Gera sem tempo, leva o corpo a pista BK assina o beat e o flow carimba Como este elenco, não há outra tripla Que por muito tempo aqui, ousa ficar Tenho álbum não é sem vista, aqui vai sem pistas Sou um rapper laranja, não é sem pista Sou, confia em mim, não há fuga da info Buda nem sim, sou um Buda que intro Põe as mãos no ar, pois o som já tem secreto E consta que queridas longe também Sim, popular como os sonhos da DT RONJA VISTA São os piquês, quenhos e guanos Vejo cheta, nossas mãos bem guiamos O que ensinamos vem de anos Mostramos os ruído entre panos São os piquês, quenhos e guanos Vejo cheta, nossas mãos bem guiamos O que ensinamos vem de anos Mostramos os ruído entre panos Qual é a tua? Estás aqui com climas, este flow Vicia mais que a nicotina Abri cortinas, para que a luz entre Na mente da qual és o dente Tu escutas temas de muitas cenas Vou te mostrar o caminho para que tu te encendas Torta as caras machunas Com as próprias falas te gunhas E não mostra as caras machunhas Veridíssimo quando eu cá cheguei Desce-me um piquei Nem imaginei que Tenho beat-hot quanto este Daily bilhões de rimas eu pago mesmo Autêntico erismo sem selos We are Só confirmamos isso com melodias É tão hot que nem congelo expressão São os piqueis quens e guanos O cheta, nossas mãos bem guiamos O que ensinamos vem de anos Mostramos os ruído entre panos São os piqueis quens e guanos O cheta, nossas mãos bem guiamos O que ensinamos vem de anos Mostramos os ruído entre panos Quando é que Seguirás um fixe caminho Percebeu a questão? Sou juiz Paulino Ploro a bosta dos dados Mostra os factos Tu não podes duvidar Isso consta dos altos As obras que trago São bens e dons Solas a cabo Porque vêm de longe Entre sons Flow beats e rimas Quem tão hot Como que acho que fica o clima? Não liguem pounds Não fiquem maus Abram as orelhas Como Mickey Mouse Trio Cinza, caos e cloro Agradam qualquer auditório Palco e potes Vou mostrar do modo Algo sóbrio É um dado óbvio O tempo é dinheiro E o bom não dura Com Trio, fama, montra, muda São os piqueis quens e guanos O cheta, nossas mãos bem guiamos O que ensinamos vem de anos Mostramos os ruído entre panos São os piqueis quens e guanos O cheta, nossas mãos bem guiamos O que ensinamos vem de anos Mostramos os ruído entre panos São os piqueis quens e guanos O cheta, nossas mãos bem guiamos O que ensinamos vem de anos Mostramos os ruído entre panos São os piqueis quens e guanos O cheta, nossas mãos bem guiamos O que ensinamos vem de anos Mostramos os ruído entre panos Chama Angulo, Magoanine, Uleme, Matola, Sona Pepe, Benfica, Pajacine, Pão Libertades, Atendene, Chama Angulo, Simpeto, Grazene, Estre, Batamoyo, Concorde, Rombolote,